Fala rapaziada, como vocês estão? É o seguinte, trazendo mais um conteúdo aqui de leilão pra vocês, certo? Infelizmente, eu não consegui gravar arrematando o tropa. Quando eu tava subindo na rua de casa, eu falei, mano, vou chegar em casa, vai faltar uns 5 lotes, tá suave. Mas infelizmente não deu, certo? Eu entrei pra ver como que tava, subi na rua de casa, já tipo, tava finalizando o lote, já entrou o lote. Aí eu olhei e falei, caramba, 22 mil? Nem dei tempo de chegar em casa, analisar e falar, não, vou até tanto. Claro que eu já tinha uma estimativa, só que eu vi 22 mil, será que, porra, se pega uma condicionada, um preço desse? Aí começou uma briguinha, uma briguinha, enfim, vou tá mostrando tudo pra vocês aqui já. Mas é o seguinte, já dê seu like no início do vídeo pro YouTube que eu vou voltar a recomendar nossos vídeos para todos os inscritos do Airtrop. Se você é novo por aqui, já se inscreve, fechou? Deixa nos comentários o que vocês vão achar dessa arrematação do Submarino. E o primeiro link da descrição é a nossa ação, apenas um centavo, você pode ganhar aí um celular novo, até mesmo cinco mil reais. E meus parceiros, coloquei até aqui na tela da televisão pra gravar daquele modelo, certo? Falando de Submarino, você já sabe, né? O carro tá lá em Canoas, a gente arrematou aí esse carro por 33,200. É, de 22, eu mandei 23, o cara mandou 24, e a briga foi até 33, meus parceiros. A tabela do FIP do carro é 74 mil, veículo de enchente, monta não aplicável, esse carro não tem sinistro. Ele não é nem pequena, nem média monta, ele não tem nenhuma restrição, fechou? Então, pelo valor do arremate, mesmo que pagar aqui, vai dar 37 mil. Porque a Copart, ela só é mil, tá? É mil de pátio, certo, tropa? Já tô falando aí, ó, já tô dando dica, hein? Certo, rapaziada? Então já fica a dica. Arrematei por 32,200, por que que eu estimo aí 37 mil? Porque, assim, os carros da Localiza, ela sempre tem uma taxa, certo? Tem taxa de 600, eu nunca vi passar de mil, certo, rapaziada? Mas, é uns mil reais de taxa, aí você pega mil de pátio, mil e quinhentos e alguma coisa, que é os 5%, mas, tipo assim, vai dar os 37 ali, fechou? Eu acho que é uns 37, porém, vamos ver na hora que o boletão chegar. Certo, rapaziada? Eu falo por quê? O carro, ele acabou de ser, eu arrematei terça, hoje é quinta-feira, certo? Porém, o arremate foi condicional. Já aprovou o condicional, mas o boleto não saiu ainda. Na hora que aprovou o condicional, eu falei o quê? Vamos meter marcha. Aí, ó, olha aqui, ó, data do leilão, dia 19, certo, rapaziada? O veículo tá ali, vou pegar aqui o controle da TV, pra gente já começar a ver as fotos dele, né? Carrinho de enchente, você já sabe o procedimento, é a limpeza e rezar pra que o motor não venha ter danificado. O restante, parte elétrica, é tudo corrigido. Claro que até a mecânica é corrigida, né? Mas é isso aí, ó. Como vocês viram ali, meus parceiros, ele já tá aqui. É um Argo 2024, certo? Deve ser o Drive, eu não sei se é, enfim, qual que é a versão mais básica, que não é. Porém, esse carro, a FIPE dele, é 74 mil, um carro 2024, onde foi arrematado por 33,200. Ou seja, vai ser pago 37 mil nesse carro. É um carro que tá inteiro, né? É um carro que não dá BO na hora de você vender no cautelar. Pode ter um apontamento no leilão de enchente? Pode. Mas o carro não tem retoque. Espero que não tenha, né? Porque os carros da alucaria, a gente sabe que, às vezes, a pessoa aluga. Às vezes, pode danificar e ir lá e arrumar antes de entregar. Porém, um carro 2024, a gente ainda tá no ano. Então, possivelmente, esse carro, às vezes, não tem nenhum retoque. Pode ter um risco? Pode. O carro, ele é preto. Mas, se ele é da época da enchente lá de Canoas, que possivelmente é, já tem um bom tempo que ele tá parado. E tem alguns pontos que eu analisei que fez com que eu acreditasse que, talvez, não teria que mexer no motor, tá? É o que sempre me perguntam quando eu arremato um carro aqui que é de enchente, fechou? Então, vamos lá pras fotos. Vamos analisar e vamos tirar nossas conclusões. E eu quero que você também tire a sua conclusão. Se você achar que eu tô errado, se você achar que eu tô certo, vai lá nos comentários e deixa a sua, né? Tipo assim, o que você achou? Deixa o seu comentário, né? Referente, tropa, as fotos aqui. O carro tá inteiro, certo? Tem vários vestígios aí que, realmente, a água ficou alta no carro, porque a gente vê aqui pelo farol. Esse farol aqui é como vocês podem ver. Tem vestígio de água, tem vestígio de terra. Ou seja, esse carro chegando, eu já vou desmontar o farol. Já vou desmontar. Eu não sei se a lanterna tá zoada. Eu não sei se aqui, tropa, ó, tem um amassado, mano. Tá vendo aqui, ó? Vamos ver na foto de cima se é luz, se é pelo... Vamos fechar isso daqui, tropa. Se é pelo reflexo ou se é o estilo do paralama. Tá vendo? Não dá pra ver. Aqui, ó, tá certinho. Eu acho meio estranho aqui, ó. Eu não sei, tá vendo esse negócio prata? Talvez isso dá um reflexo aqui, ó. Espero que não seja amassado. Se for... Enfim, já dá pra notar que alguma falha elétrica tem, por quê? Eu acho que essas paletas aqui não estão na posição correta. O vidro tá aberto e a paleta traseira, ela está levantada. Ou seja, módulo de conforto ou algum módulo de carroceria aí que faz com que o carro acione vidro e limpador, talvez deve estar em curto, certo? É... Tava anotando aqui também as... As lâmpadas aqui tá solta. Eu não sei se é A ou A, né? Dá pra anotar que aqui tem uma espendurada. Certifiquei aqui que os pneus é original ainda. É aqueles em SAV, né? Que é da... Nossa, agora eu não vou lembrar. Mas é o pneu que sai original no Argo, tá, tropa? Ou seja, esse carro, ele é pouco rodado porque ainda é os pneus originais. Tá vendo, tropa, ó? Essa voltinha aqui, ó, do para-choque que eu tava achando estranha. É só quando chegar pra saber. Vamos lá pras fotos. O interior, o pessoal limpou. Talvez esse carro, às vezes, não saiu com kit multimídia. E aí o pessoal foi e colocou. Limpar a Copart, a Copart limpou. Mas é só pra dar aquela garibada, né? Que dá pra ver que tem vestígios de sujeira. Aqui, tropa, aqui que... O chamariz, o que que eu queria chegar? O que que eu analiso? De alguns carros que eu já retirei na Copart, a maioria, quando o motor tava danificado, os carros eram de frota, não eram nem de enchente. E o que acontecia? Acho que dava problema no motor. Principalmente esses carros 3 cilindros aí, que a mecânica é cara. E como ela já tinha ganhado um bom dinheiro com esses carros, e o Cayman, às vezes, já tava meio 40, 50 mil, ela fazia o quê? Colocava no leilão pra vender como frota. As pessoas compravam sem saber que o carro tava danificado. Galera, eu busquei um Argo, certo? Eu acho que o Argo era Evo. Nem lembro se era Firefly. Eu busquei também um Onix. Eu lembro que foram os 3 carros da Localiza que eu peguei, que era de frota, só que tava com o motor danificado, ou seja, a pessoa comprou achando que ia sair rodando. Porém, ele foi pro leilão porque o motor tinha dado problema. E aí, dava pra verificar nas fotos que não dava pra ver o líquido de arrefecimento, ou seja, o cabeçote tinha sido retirado. Retirou o cabeçote, o fluido vai sair, né? A água do radiador vai escorrer. E aqui, como vocês podem ver, eu já vou inverter ali, tá ainda. Pode ser que realmente, sei lá, deu um problema maior e eles nem quis mexer porque já tava com problema, pode. Mas vamos analisar isso aqui agora e vamos tirar nossas conclusões juntamente com vocês. Talvez esse não é o melhor modelo pra gravar, mas eu gosto porque aqui a tela é grande, dá pra apontar bem. Como vocês podem ver, o reservatório tá clarinho, não tá aquele reservatório ressecado, amarelado. E a gente nota aqui o líquido de arrefecimento rosa, né? E a gente vê todas as peças aí no lugar, aparentemente. Fala lá componentes elétricos desligados, ou seja, mano, aqui vai ter que entrar no descarregado, limpar contato, dar uma carga na bateria, que no mínimo tá descarregada. E assim, já tô dando uma garimpada nas peças, módulo de conforto eu já achei por 150. Eu já achei a multimídia desse carro por 280. É cara, tem até de 2 mil reais. Eu não sei o porquê essa tá tão barata. Tinha numa loja famosa, onde eu já comprei peça. Então, vamos esperar ele chegar primeiro, pra depois a gente verificar. Um amigo meu falou que essas multimídia tem senha, às vezes é meio que codificada com o chassi do carro. Então, como eu não entendo muito desses carros, né? Não tá suado aqui o... o painel de instrumentos, sabe? Eu não sei se ele chegou a danificar. Achei um painel de instrumentos também barato, se não me engano foi 200 e pouco. Tem até de 700 reais esse painel de instrumento. Mas, né? É assim, já tem que ir pesquisando. É isso daí, ó. Como esse carro aqui, ele não sai com multimídia, porque a gente nota que essa multimídia aqui não é a original dele. Talvez ele não tenha... Ele só tenha comando de gerenciamento do painel. Pra ficar aqui a dica pra vocês, rapaziada, é o seguinte. A gente já compra com margem pensando no que tem pra fazer e o que não dá pra ver que vai ter que fazer. O que você tá querendo dizer, Léo? Às vezes eu tô imaginando que o motor tá bom. Pode ser que não tá, né? Claro que um carro de enchente... Eu já comprei, rapaziada, meu, quatro carros de enchente. O último, eu tô com ele até hoje, que é o Classic. Foi o meu quebra galho aí que eu falo pra vocês. Às vezes eu tenho dó de vender ele. Porque sempre que eu vendo meus carros, eu fico com ele. O Up foi pra Coparty. Eu vendi o Up na Coparty. O Mobi, ele tava trocando o kit airbag. Ou seja, eu tava desenrolando com o Classic trabalhando de Uber. Ou seja, sempre que eu preciso, ele tá ali pra suprir. Porém, ele é 2016. Dá pra rodar mais dois anos na Uber. Porém, já quero mandar ele embora pra pegar um 2018. Que não seja tão caro que o dinheiro dele consiga montar outro. Fechou o tral. E a dica aqui vai ser o quê? Primeiramente, rapaziada, é a limpeza. Quando vocês compram um carro de enchente, já vai lá e gasta, assim, uns 50, 60 reais de limpa-contato. Aqui em casa, mano, quando eu vou lá pra vocês verem. Esse aqui não é o limpa-contato, mas eu uso muito o da Car80. Então aqui, ó. É de caixa fechada. Tá acabando. Ó, caixa fechada da Car80. Vocês podem ver, ó. Então, é... Aquele ali é o desengripante, né? Lubrificante. Da Car80 eu tenho lubrificante, eu tenho limpa-contato e eu tenho descarbonizante. Ai, Léo, você tá mentindo. Desculpa gravar assim, tropa. Ó, quem conhece sabe. Limpa-contato e esse aqui é o descarbonizante. Tudo Car80. Já falei pros caras patrocinar, eles não querem? Então é isso. Quem quiser aderir aí, pode comprar que a marca é muito boa, viu? Então, voltando. Eu tenho ali, mas aquele não vai dar nem pro cheiro. Vou ter que comprar mais, limpa-contato. Vou comprar descarbonizante também. E, né, o lubrificante eu já tenho. Então, vou o quê? Desmontar tudo. É jogar na maquininha de vidro, jogar nas travais elétricas, né? Já os lubrificantes vindo, lubrificando, borracha, alguma coisa assim. Tirar o carpete, fazer a limpeza. Tem bactericida, né? Pra poder fazer a limpeza dos bancos. E o restante, rapazes, é a caixa de fusível. A centralzinha ali que é o módulo de conforto, né? É o módulo de conforto que toca ali o vidro elétrico, o trave elétrica. Eu não sei se ele... Eu acho que é só de gabinha ali. Eu acho que ele não atua com o limpador do para-brisa. Acho que o limpador do para-brisa é mais a caixa de fusível, né? Querendo ou não, entra em curto ali. Ou seja, tirar uma foto, desmontar, limpar contato, pincel e desenrolar. Esse carro, se eu não me engano, ele tem duas. Ele tem uma interna e uma externa, a caixa de fusível. E o trampo, né? Eu não sei se eu vou fazer ou se eu vou deixar algum profissional fazer. Porque eu vou ter que comprar a cola. E a cola é cara, a cola de para-brisa. Que eu vou ter que mandar desmontar as lentes do farol pra poder fazer a limpeza, né? Porque esse carro é 2024, o farol é, tipo, bonito, né? Tá zero. E não é aquele farol meio amarelado, nem nada. Porém, ele tá cheio d'água, troca. Olha isso daqui como tá vermelho. Tem água com terra ali. Eu tô encucado aqui, ó. Espero que isso aqui seja reflexo. Ou dá pra ver que o para-choque tá com uma onduladinha aqui. Mas saiu de menos. O importante é que o carro tá inteiro. Hoje, galera, é... Hoje já é dia 21 ou 22. Se eu compro um carro hoje, ele fica pronto só em janeiro. Certo? 22 de novembro. Até esse carro chegar, se for pra funilaria e tal, só janeiro, troca. O carro fica pronto. As oficinas tá tudo cheia. Pessoal que comprou um carro, um leilão. Algum cara que tá querendo arrumar o carro pra poder viajar. Que não quer passar o final de ano de apé. As oficinas tá tudo cheia. Então eu tinha olhado uns outros carros legais também. Porém, eu optei por esse. Porque, tipo assim, pra desenrolar a mecânica é mais fácil do que desenrolar uma batida de carro. Chegou a mensagem que foi aprovada. Então a gente vem aqui, ó. Em pagamentos. Se tiver aqui, pagamentos pendentes, é porque já liberou. A gente já viu o valor certinho. Eu não sei se mostra... Aí, ó. Saiu, tropa. Tá aqui embaixo, ó. Ah! E vamos lá nas taxas também pra esse vídeo não ficar muito longo. Aqui, ó. Argo 2024. Lance. 33,200. A comissão foi 1.660. Que comissão é essa, Léo? É o 5% do valor arrematado. Esse de sal aqui é a taxa de pátio. Tá? E esse outros, esse 1.088, é a taxa de remoção. Que é a taxa da coparte. É a taxa da localiza. Então é isso, rapaziada. O intuito desse vídeo foi trazer pra vocês. Mostrar os pontos que eu analisei. Eu sempre trago essas dicas. Então eu analisei o líquido de envencimento. Aparentemente tá tudo bem montado. E o que eu pensei também. A enchente desses partidos do Rio Grande do Sul. Os carros estavam parados e a água veio. O problema é. Quando a água tá parada e o carro vai de encontro com a água. Aí o motor tá quente, meus amigos. Aí fode tudo. Ali, a maioria dos carros tá estacionado. Esses carros, às vezes, da localiza, tá tudo lá. Pro pessoal alugar a parada no pátio esperando. Então, é um dos pontos aí que eu acho. Com que o motor não tá ruim. O problema é. Se algum cara depois ficou tendo na partida. Porque parte de elétrica. Módulo de conforto. Caixa de fusível. Mano, essas coisas aí. Às vezes dá até pra recuperar tudo. Fechou? Então, deixa aquele likezão. Pra vocês acompanhar a saga aí do Argo. Deixa um comentário em questão. Se você comprou e deu ruim. Se você comprou e deu bom. Certo? Se inscreva no canal caso você seja novo por aqui. Já chegamos a 103 mil inscritos, rapaziada. E vambora. Vamo pra cima. Apenas um centavo pra vocês concorrer pelo celular novo. Ou 5 mil reais na sua conta. Quero finalizar o quanto antes. Mas ainda precisa vender mais um pouco pra mandar o prêmio pra vocês. Fechou? Então, é isso. Tamo junto. Muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. E até o próximo vídeo. E aí? E aí?